Olá! Nos últimos tempos, a prática do coaching tem se tornado um dos mais lucrativos setores da indústria do desenvolvimento pessoal. De repente, parece que todos os dias surge uma nova oferta nas áreas odontológica e médica, prometendo ajudar profissionais a alcançar seus objetivos pessoais em termos financeiros e transformar suas vidas. Porém, três propostas devem ser encaradas com muita cautela, uma vez que nem todos os treinadores são iguais. A distinção entre eles é crucial, uma vez que a sedução de promessas tentadoras pode levar a investimentos equivocados, nos quais a obtenção de resultados concretos é substituída por soluções que podem gerar mais problemas. Muitos têm formação e treinamento capacitado e são capazes, de fato, de oferecer ensaios faliosos e orientação para seus clientes. Outros, todavia, não possuem tais recursos e estão apenas procurando uma maneira fácil de ganhar dinheiro. É curiosa a presença de numerosa faixa de jovens profissionais que pregam a teoria da prosperidade e parece que estão vendendo varinhas mágicas que transformarão os sonhos do profissional carente em realidade, mesmo que este tenha conhecimento zero nas artimanhas certeiras para obter sucesso. O problema é que é difícil distinguir entre esses dois polos, esses dois profissionais. Muitas vezes as pessoas são atraídas por promessas vazias, exageradas, e acabam gastando seu dinheiro em informações que nada desacrescentam, a não ser uma ilusão a mais que se desfaz. Além disso, alguns coaches exploram a vulnerabilidade e a ansiedade de seus clientes, oferecendo soluções rápidas e fáceis para problemas complexos, que exigem mais do que simples discursos motivacionais. Uma crítica complementar ao coaching é que este pode instigar um individualismo exacerbado, ao incentivar a criação de que cada indivíduo é responsável por seu próprio sucesso e felicidade. Então, nessa situação, o coaching pode negligenciar a importância do contexto social e das estruturas sociais que podem restringir as escolhas e oportunidades de cada um. Além disso, a noção de que todos podem ser vencedores, se trabalharem arduamente o bastante, pode fomentar uma cultura de acusação e humilhação para aqueles que não conseguem concretizar seus objetivos, vídeos, mesmo após seguir os conselhos do coach. É preciso ter consciência de que a vida não é um videogame, em que se aperta um botão para chegar no próximo nível. Não. Ela exige mais, como mudar hábitos, crenças e comportamentos, um processo complexo e desafiador que exige tempo, dedicação e, acima de tudo, autoconhecimento. Resumindo, felizmente existem treinadores competentes que podem ajudar em identificar bloqueios e desenvolver estratégias efetivas para alcançar objetivos. Mas eles não são mágicos e não podem fazer o trabalho por você. Então, antes de investir seu dinheiro e sua energia no coach ou treinador, pergunte a si mesmo se está disposto a enfrentar seus medos, limitações e mesmo contradições. Se estiver disposto a lidar com frustrações e obstáculos que certamente surgirão pelo caminho, se a resposta for sim, ótimo. Se você está no caminho certo, vá em frente. Mas se a resposta for não, talvez seja melhor economizar seu dinheiro e investir num bom curso presencial que lhe dê consistência teórica, prática e científica e que o eleve a outro patamar profissional. Lembre-se, quem sabe mais, vale mais e acaba por sobressair-se naturalmente. Um forte abraço. Tchau.